Sinatagotas, será que realmente vale a pena? Será que funciona mesmo? Por que algumas pessoas tiveram resultado com Sinatagotas e outras não tiveram o mesmo resultado? E pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tô vendo muita informação errada sendo compartilhada por aí sobre o Sinatagotas. Eu vi que muitas pessoas também chegaram a nem receber o produto em casa. Então eu preciso avisar vocês sobre algo que vem acontecendo com esse produto que muitos não falam. Pra você não ter nenhuma dor de cabeça e nem perder o seu dinheiro. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou passar pra você informações super importantes do Sinatagotas. Então presta muita atenção no que eu vou te falar. E bom gente, o Sinatagotas, ele só tem permissão de ser vendido apenas no site oficial do fabricante. Cuidado se você for adquirir em sites terceiros, como por exemplo no Mercado Livre, Shopee, entre outros. Por que pessoal? Você não sabe ali sobre a procedência daquele produto. Pode ser um produto falso, que pode vir até a prejudicar a sua saúde. E como aqui na internet são muitas informações, às vezes a gente fica até perdida, confusa com tanta informação. Pra te ajudar, eu deixei aqui abaixo fixado no primeiro comentário. E também aqui na descrição do vídeo, o site oficial do Sinatagotas. E por lá você vai poder fazer a aquisição de uma forma segura, com garantia, suporte. E eu sei que a gente fica atentado com as promoções que a gente vê aí na internet. Mas tenha muito cuidado. Porque pior do que você perder seu dinheiro, é você receber um produto em casa. E em caso de uma falsificação, você vai receber um produto sem procedência. Um produto sem segurança nenhuma. E gente, é por esse motivo também, que nem todos conseguem ter o mesmo resultado com o Sinatagotas. Por que pessoal? Acabaram adquirindo ele fora do site oficial. Acabaram adquirindo um produto falso. E realmente um produto falso, ele não vai dar resultado mesmo. O Sinatagotas, ele tem muitos benefícios. Realmente ele funciona. Ele é 100% natural. Então ele não tem nenhum componente químico. Ele não tem contraindicação. E o Sinatagotas, ele age de dentro pra fora. É um tratamento eficaz pra rugas e flacidez. É suaviza, pés de galinha, bigode chinês e linhas finas. Ele devolve elasticidade e a hidratação natural da pele. Ele é o mais potente disponível atualmente no mercado. E ele conta aí com os benefícios da vitamina K2, que tem uma fórmula concentrada. O Sinatagotas, por ele ser líquido, ele é até 4 vezes mais potente do que qualquer outro tratamento em cápsula. E todos os ativos da sua composição, eles são absorvidos pelo nosso organismo, garantindo aí resultados surpreendentes em pouquíssimo tempo. Porém, pra você ter esses resultados, você precisa fazer o uso dele corretamente. Tomar todos os dias. Precisa tomar 12 gotinhas todos os dias de manhã ou à noite. E preferencialmente, pessoal, embaixo da língua. Devido a fórmula dele, outra concentrada. Ele vai agir ali de dentro pra fora. Ele vai agir diretamente na produção de colágeno, na restauração de células velhas. Vai proporcionar ali uma pele muito mais firme, livre de rugas. E o recomendado pelo fabricante é seguir um tratamento por pelo menos 3 meses. Pra você obter os melhores resultados. E o Sinatagotas, ele é seguro, ele tem a aprovação da Anvisa. Ele já passou por testes, validações. Ele tem uma eficácia comprovada. Além disso, muitas pessoas que já utilizaram conseguiram ter ótimos resultados com ele. Mas pra você conseguir ter um ótimo resultado utilizando o Sinatagotas, é necessário que você utilize ele da forma correta. Senão, você não vai ter nenhum resultado. Porque isso vai ser essencial pra você conseguir aí ter um resultado satisfatório. E além disso, pessoal, o Sinatagotas, o original, ele tem uma garantia de 90 dias. Então, você pode estar testando ele. Se por algum motivo você não gostar, você pode estar pedindo o seu dinheiro de volta. Então, como eu falei acima do vídeo, só toma cuidado. Porque o Sinatagotas, o original, ele só é vendido no site oficial. Então, pra te ajudar, eu vou deixar o site oficial na descrição, no comentário desse vídeo. Pra você acessar com total segurança. Enfim, eu espero de verdade ter te ajudado de alguma forma. Eu espero ter tirado as suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui abaixo do vídeo. Que assim que possível eu respondo. Então, é isso, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.